um dos resultados mais incríveis que nós já fizemos com esse produto aqui ó eu vou perguntar aqui se ela gostou vem cá vem comigo aqui ó vem comigo e aí fala o que que você achou desse cabelão hein Adorei balança aí pessoal ver mulher antes você balançava não pessoal ela não balançava de forma alguma ela tava que você tava achando aquele do Black já horrível já tava com vergonha e agora ó só uma única aplicação somente com a Fito Complex nós conseguimos esse resultado aqui ó vira assim aqui Flávio pessoal ver ó conseguimos aqui ó é alisar o cabelo dela em uma única aplicação apenas e entregar a autoestima dessa mulher de volta porque ela disse segundo ela a autoestima dela tava lá embaixo ela tava querendo passar maquininha pessoal na cabeça você tem noção eu já consegui entregar para ela devolver a dignidade dessa mulher é isso que nós temos para entregar para os nossos clientes é isso que ele tem para entregar para você aí que quer um resultado de milhões com produtos de milhões